Se a biografia de Sérgio Moro já havia sofrido um forte abalo, desta vez a coisa foi ainda pior. O próprio ex-herói pisoteou em sua história. Moro virou um político da pior espécie. Entrou no jogo do vale-tudo. Ontem, em entrevista a um blog de apoiadores, acenou para Lula. Em tom romântico, o ex-juiz e o ex-ministro da Justiça revelou que não guarda mágoa do ex-presidiário. Cultivar rancor ou espírito de vingança faz mal, disse Moro. Que lindo! Sim, ele parece que está de braços abertos para conversar e paquerar aquele que saqueou o país. Opinião do Jornal da Cidade Online E você, concorda com o jornal? Deixe aí seu comentário no canal. Tchau! 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 Tchau!